Eu sempre fui muito curiosa. Curiosa em todos os sentidos. Então, isso é muito interessante, porque eu acho que a curiosidade, ela é algo que te leva aonde aquela pessoa que não é curiosa, ela fica. E eu não fico ali. Eu sou muito inconformada, então eu sou curiosa, eu quero saber. A gente estava falando das perguntas, a gente estava começando aqui na produção, né? E aí, nosso produtor falou alguma coisa, vamos trocar. E eu falei assim, mas por quê? A gente questiona, né? É isso mesmo. A gente questiona, isso leva conhecimento. Conhecimento. Nos traz conhecimento. Com certeza. Saber que não sabe. Quando a gente morre com uma dúvida, ou está dentro de uma sala de aula, tem vergonha de perguntar, né? Porque se eu falar que eu não sei, não achar que... Gente! Eu falo que é a pergunta que traz a evolução. Às vezes as pessoas acham que é a resposta. A resposta que leva a gente à inovação. Não, são as perguntas. Mas por que não pode ser feito assim? Mas por quê? Por que é assim, é o jeito mais eficiente? Será que não tem uma outra maneira de fazer? Que a gente entra na parte de... A gente fala muito isso em processos, revisão de processos. Mas é isso. É perguntar a todo momento. Então, acho que esse inconformismo da ITN, criança, de tanto questionamento, ele veio junto. E hoje, como empreendedora, não existe um empreendedor que não seja inconformado. Porque faz parte, é como se fosse o DNA do empreendedorismo. Olha, inconformismo, buscar sempre algo novo, entendeu? Muito obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti